Mais um vídeo, beleza aí galera? Bora, mais informação, vamos encher esse canal aí, informação, pra gente não perder mais tempo e bater a cabeça que nem um doidão É isso aí galera, tô com essa Oroch aqui, acredito que o sistema aqui é igualzinho da Duster, certo? Das 18, 2018 em diante E aqui é o seguinte, já vi muito mecânico, infelizmente, principalmente os alinhadores ou os que estão removendo a caixa de direção, etc Rebentarem nessa mola relógio, cada um dá um nome, tá? Então eu tô colocando como mola relógio, mas cada um dá um nome Uns da cinta, né? Outros da mola relógio, cada um dá um nome, então eu vou pesquisar depois na Renault que nome realmente de fato que é dado, tá? Quem souber, deixa aí embaixo aí na descrição, eu vou colocar no topo, beleza? Dos comentários lá, tá? Aí você, aliás, você deixa aí embaixo nos comentários e eu coloco na descrição, corrigindo, né? Mas aí eu coloco a mensagem no topo Aqui o canal é democrático, já te falei, quem sabe mais, fala mais, é assim que funciona, beleza? Então vamos lá, qual é a dica aqui? A dica aqui é hoje, ó, é essa aqui, ó, vou dar um, ó, tá vendo? Tem uma catraquinha, parece uma engrenagem aqui, e tem uma pinta azul com essa pinta azul que veio original de fábrica E aqui temos a mola relógio Aqui, ó, observe, ó, que cada vez que eu viro aqui, ó, eu vou contar aqui uma volta pra esquerda, certo? Ó, ó, viu que ela se moveu? Ó, uma Aí eu vou dar duas aqui, ó, já vai pra segunda volta, ó, segunda volta Aí eu vou dar a última volta, a terceira, quando eu dou a terceira, ela vai pro limite dela, certo? Ela vai pro limite da mola relógio aqui, certo? E pra que serve isso? Isso serve pra você mecânico, pra você alinhador de direção Não montar ela fora da posição enquanto o condutor, né? Ou até mesmo você for virar o volante, você não acabar arrebentando essa cinta, certo? Ó, ó, ela pega aqui, ó, tá vendo? Ó, bem ali, ó, ó, ela pega aqui e ela conta as voltas pra você Já pra você não esquecer, certo? E aí ela te mostra o centro, né, ó, vai pegar a última, pegou a última Pegou a última, ela vai parar certinho praticamente, entendeu? Então é isso aí, então agora você já sabe, né? Poxa, montei aqui, agora, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Poxa vida, me lasquei, vou tomar um prejuízo, vou estourar essa mola e uma fortuna Não, não vai acontecer mais isso aí, ó, tá vendo? Ó, parou aqui, ó, parou aqui, ó, aqui é o centro dela, certo? Essa do airbag e essa aqui da bozina, certo? Recomendo, toda vez que for manusear esse sistema, desliga a bateria Por precaução, desliga a bateria Só pra você não ter aquela surpresa do airbag estourar bem na sua cara Acredito que com você nunca aconteceu isso, você nunca bateu o seu carro Mas, né, é melhor a gente evitar Você nunca bateu, mas vai que ela estoura parada Você vai falar, caramba, eu fui sorteado na Mega Sena É, realmente, foi sorteado Tá ok? E aí quando eu viro pra direita, a mesma coisa, ó Ela já começou a contar, ó, contou a primeira volta E assim por diante Então fica aí mais uma dica Mais uma informação aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus E não esquece, curta, comente, compartilhe Certo? Se inscreve aí no canal direitinho aí E ativa os sininhos, beleza? O sininho tá aqui, ó Bem aqui embaixo, ó Deve tá mais ou menos aqui É, desconsidera o dedo sujo aí Mas deve tá mais ou menos aqui Beleza, galera? Abraços e... Tchau 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 Tchau